Marcelo Henrique, Canal 90, aqui vai começar, é aqui onde roda o esporte, vamos lá, vamos entrevistar o jogador Neto, do Atlético de Guaraçaí E aí Neto, qual a expectativa para o Clássico? É, a expectativa aí é a melhor possível, né, nós viemos de uma derrota, apesar de ser derrota, foi muito honrosa Conseguimos uma diferença aí de apenas dois gols, e hoje entramos com todo o gás, toda a determinação e coragem Para tentar enfrentar essa grande equipe aí que é o Juventus E tentar passarmos para a próxima fase, para a fase seguinte aí, que nessa fase de mata-mata é muito complicado Muito bem, vai lá, boa sorte, a torcida já está em campo, está aqui bancada esperando, e vamos ao Clássico!